E agora, Celso Venise. O Aumento Tempo Olá, amiga, olá, amigo. O tempo mudando lá no sul do país. Já está chovendo bastante. A frente fria não consegue romper aquela bolha de ar seco e quente que está sobre o centro do país. Então, ela sai para o Oceano Atlântico. No mar, ela ganha velocidade e vai passar rapidamente pelo sudeste também nos próximos dias. Já aumenta a nebulosidade em alguns momentos desta quinta-feira, no extremo sul do estado. Pode garoar durante a noite na divisa do Paraná. E gradativamente amanhã a nebulosidade aumenta ao longo das praias paulistas, passando a frente fria pelo Oceano Atlântico. Trará atrás um ar frio, que não vai chegar tão cedo antes do domingo por aqui. Ar frio que não vai trazer friozão, mas vai trazer um alívio nesse calorão que está fazendo e que hoje pode chegar a 31 graus nas praias paulistas. No interior do estado, 34 graus. Na capital, 30 a 31 graus também é exemplo do litoral. Tempo quente, tempo seco no interior, tempo um pouco mais úmido no litoral, mesmo assim tomando muita água porque a gente não está acostumado com esse nível de umidade. Grande abraço a todos! Um momento tempo!